O Bayern de Munique quer contratar um astro do Liverpool. E é isso, o Bayern de Munique promete agitar a próxima janela de transferências. Os alemães querem a contratação do astro do Liverpool, Sadio Mané. Mané tem contrato com os Reds até junho de 2023 e por hora não há indícios de renovação. Por isso, o Bayern vai com tudo para cima de Mané no meio do ano. Seria uma boa escolha? Já na Inglaterra, o Aston Villa está prestes a comprar Felipe Coutinho. Empretado pelo Barça até o meio do ano, o brasileiro deve permanecer na equipe do técnico Gerrard em definitivo. O valor da transferência gira em torno de 20 milhões de euros. Com a eminente saída de Haaland, o Borussia Dortmund já escolheu o substituto. Carinha DM, de 20 anos, do RB Salzburg, será o novo atacante do Dortmund. A negociação está avançada e resta apenas a assinatura de contrato para finalizar a transferência.